ai calica essa aqui mesmo que eu vou roubar pra mandar uns graus a zãozão peiou né a global né jão ganso, jão ganso jão rapaziada começou mais um vídeo no canal aí no vídeo de hoje vou tá colando enquanto mineirão mas antes de se você não for inscrito no canal se inscreve aí que você vai se aprender e deixa aquele like maluco pra nós, fortaleça aqui pra nós que me ajuda demais demorou? E que é que pega? Fiquei sabendo hein mano que vai ter jogo no mineirão nem sei se vai ter né mano, porque eu fiquei sabendo os cara falou e sempre quando tem jogo no mineirão aí tá ligado que os homens lombram o encontro né mano não deixa acontecer o encontro aí e não vai pra global e nisso que não vai pra global lombra do mesmo jeito e aquele ditado né, brasileiro nunca desiste então vem acompanhar essa aventura com nós que eu tenho certeza que os homens vão lombar também acompanha no vídeo e aí tropa cheguei mas o mineirão tá fechado mano achei que eu ia chegar nas cocotinhas acabou que deu ruim tô até suando aqui nessa lua aqui de quarenta graus aí eu te falo por que que eu não gosto de vim de motorizado ai calica ai 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 o meu melhor na pedaço é essa aqui mesmo que eu vou roubar pra mandar uns graus e aí 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 O Lombra tem que ir para a Global, né? Chegamos na Global aqui Já está começando a chegar do Mineirão, né? Bandei, ó Vou deixar no cabra, hein? É Os golpes de passar no Qual, né? O A A 10,7 km O anomalismo Jornal Lando Des мышlares Sem não, desgrama Olha o dono da bike, como é que fica Só a minha suspensão, velho Ah, não É o braço de bicicleta Motorizada Credo Credo Credo, sou o freio, tá? Nossa, semana Quer dizer, eu sou fã desse cara Esse cara é malo, não quebrou Tem base, ó Calou Ave Maria Só o toy Cuidado com a minha bicicleta Olha Nossa Sem nada O que ele cortou é só a bike, né? João Ganso, João Ganso Ô, ô, ô Olha lá Olha o João Ganso Olha o João Ganso Olha Ele é enjoado mesmo Manda um racião nas duas, irmão Só pro vídeo Olha o tamanhozinho do menor Esse menino bate na minha cara Esquece, viu? Toma a bike desse menino, zé Esse menino é muito bom Você é bonito demais Cadê? Quem? Quem você quer que filma? Não sei Ó, ó, ó Vai tomando Vai tomando Esse menino Esse menino é estranho Ô, menino, cola aí, cola aí Então, conta seu Instagram Ricos, Riveiro Grau Então, segue no Instagram Dizem que o menino é bom, zé Não precisa fazer isso, não Mas esse menino é bom, zé Ele é bom Vai me ensinar depois Mandar esse? Ó, Jafim Manda um Riel muito louco lá O que cê quiser O que cê quiser É isso mesmo Ó, Jafim Cê não tá maleno Ó lá, ele desceu a bike O que é isso? Com a minha bicicleta aqui? Aqui Aqui Quer aparecer o quê? Com a minha bicicleta É isso aqui, mano? Isso aí é bonitinho, mas Sem freio Dizem que vai mandar um Riel Muito louco Ó, menorzinho Ó, sem freio Sabe, 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 espaço? Sem freio Crido Esse menor Ó, esses menor Tá o cão Não tem base, não, zé O que é que cê arrumou, neguinho? Ó, mano Cê é louco Ou o que é que cê é? Aqui, meu filho A bike do menor Tá quebrada Tá quebrada Olha aqui, ó Dos dois lados, ó Ó, quebrada aqui também Quebrada aqui Nossa, cê, mano Esse cara é doido, né? Não Descanso quebrado Nossa, cê, mano Pois é, o João Goss Hoje tá com o espírito do Toretto Do Brian Brian de bicicleta Criado Ai, meu Deus Ué Meu Deus Toma Esquece Toma Esquece Filada Se que filma é eu Ó, deixa Muito louco Ah, só vi a luz Só de que que Verdadeiro Brian de quebrada Que o dedo na bunda do Jeff, hein? Sai da frente que o menor tá só o Toad Onde é quebrada? Oh Esse aqui, esse aqui acabou Deixa eu ver Deixa eu pegar o corte É, do... Nossa senhora Stank, stank Oh, oh Ali também? Meu Deus Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta Ai, ó Desce o leio de João Goss Ó, alguém caiu de novo Ah, você não quer me deixar andar Não tô gostando, não Só o Toad Só o Toad Só o Toad Ai, Galica ai 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 corre corre não corre não não corre não cara ele deu uma cacetada no menino não filmei não nossa nossa semana ai maranho os caras debosta demais ai ai espero que vocês tenham gostado se você gostou do vídeo deixa muito seu like se inscreve no canal se você não for inscrito demorou peguei a bike do menor ali deixei a varradinha aqui e nos próximos encontros vou estar colando aquela bike motorizada demorou esse cara está carregando então é isso ai tropa tamo junto e aí